Bom, agora que só ficaram os hackers, né? É bom. Essa apresentação que eu vou fazer para vocês, na verdade eu já fiz na Ushada Sheriff, em 2013, fiz no ano passado na H2HC. E é um prazer poder fazer aqui para o pessoal do Garoa e no Nubsides. A gente vai falar aqui sobre coisas que todo mundo já conhece. A única coisa que eu fiz foi, tentei um pouco além daquilo que a gente já conhecia, de fazer fingerprint de serviços. E serviços não ASC. Bem-vindos. Uma das coisas que a gente sempre percebe quando a gente vai fazer uma análise de vulnerabilidade, ou a gente vai testar uma máquina buscando por vulnerabilidades, é que na maioria das vezes, até as ferramentas públicas, tem alguns problemas. Eu testei Nessus, por exemplo, e testei o outro, que eu sempre esqueço o nome que ficou no lugar do Nessus, Open Source. É OpenVise. E normalmente você precisa ter credenciais. As credenciais são necessárias. Eu não sei porquê. Testei Nmap, testei o Waymap do pessoal da THC e senti uma falta de algo a mais. Como eu já tinha uma ferramenta, depois eu até posso demonstrar uma ferramenta que eu apresentei em 2009, na H2HC, onde ele já fazia esse teste de vulnerabilidades, para testar se ele podia fazer ou não um pen-teste daquela máquina, explorar uma vulnerabilidade, eu trouxe isso para uma ferramenta apenas. Essa ferramenta foi mantida durante uns dois anos, se não me engano. Acho que a última versão dela foi de 2012. Início de 2012, finalzinho de 2011, início de 2012. Em 2012 eu não tinha feito porra nenhuma. Aí tu sabe como é que é um cara que é meio viciado nesses negócios. É, pô, vou pegar essa merda que está em C e vou transformar em Pearl. Porque aí você tem portabilidade, fica melhor. Você não precisa ficar, pô, ah, se for esse sistema, faz isso. Sabe? Não dá, eu não tenho paciência para isso. Então eu fiz em Pearl, aí lancei. E vi que dava para ir um pouquinho mais além, que era uma coisa que eu queria fazer antes, que era testar as vulnerabilidades. Então eu vou falar sobre isso hoje. Só que eu tenho alguns slides aqui que eu não vou ficar dando muita atenção, a não ser que vocês tenham alguma dúvida. E vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem para tirar dúvidas. O que eu queria focar mais é na parte de demonstração. Porque eu não tive muito tempo para fazer demonstração nas últimas apresentações. Então vocês são privilegiados hoje. Vocês vão ter, espero ter meia hora, pelo menos, de demonstração aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ver alguma coisa mais além, a gente faz teste. Essa é a nossa agenda. O título original era Touching the Touchable. Quer dizer, tocando aquilo que é intocável. E quando a gente vê esse quadro, a gente vê que eles parecem que estão se tocando, né? Mas, na verdade, eles não se tocam. Então era só para fazer uma brincadeirinha. A gente vai falar sobre introdução, motivação. Essa ferramenta foi feita como um protótipo só para SQL Server. Mas não tem nada que impeça também dela funcionar com Oracle. Eu já vi alguns exemplos. Eu testei algumas coisas. Funciona em Oracle, mas eu não tenho nada aqui. O meu protótipo não funciona ainda com Oracle. Vou falar o que é o vSAN e o eSAN. Fazer demonstração, que eu acho que é a maior parte da apresentação, que eu espero. E se tiver alguma dúvida, se eu tiver a resposta, eu dou a resposta. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida durante a apresentação, é só perguntar. Introdução. Fingerprint. Na minha época, como já falava o Luiz Eduardo, hoje pela manhã, junto com o Capri, não sei se vocês assistiram. Mas na minha época, a gente chamava isso de footprint. Era o primeiro passo para você fazer um pen test. Eu fiz pen test de 99 até 2002. Foi um pouquinho difícil naquela época, porque não existia pasme, não existia shellcode para Windows. Os shellcodes que apareciam, eles eram fechados para um offset específico, para um service pack. Você tinha que fazer, não tinha o getprocaddress, não tinha o getfunctionname, não tinha nada daquilo que o LSD trouxe na apresentação. Alguém não sabe o que é LSD? Não é droga. Last stage of delirium. Era um grupo polonês. Eles fizeram uma apresentação em 2002, 2001. Foi uma das primeiras blackhats que tiveram, onde eles apresentaram o framework. Tudo isso que vocês veem hoje em dia dentro do Metasploit, do Canvas, tudo isso daí foram eles que desenvolveram a parte toda de assembly. De como você fazer para Windows um código em assembly que ele conseguisse explorar outras versões, que não ficasse fechado. Obviamente você tem offset que funciona com uma determinada versão, mas o código basicamente é o mesmo. Então, era um pouco complicado naquela época. E na minha época chamava de full print. E era bem mais fácil, porque você não tinha muitos sistemas que te mostrassem alguma coisa em binário. Normalmente era ASC, era texto. Então ficava fácil de você fazer um banner grabbing, de você buscar aquele banner. Quando você pegava aquele banner, você tratava ele. Aí começaram a trazer aquelas coisas de segurança por obfuscação. Onde o cara ia lá, mudava o bannerzinho. Eu mesmo fiz uma mudança no registro, que saiu num livro lá fora, que se não me engano era Hacking Exposed, foi a primeira edição, mostrando como fazer isso no Windows. Você mudava alguns registros e você conseguia impedir que o Nmap, por exemplo, determinasse qual era o sistema operacional. Então tinha facetas que você conseguia fazer. E eu vou mostrar algumas falhas que tem aqui, até mesmo na ferramenta da THC. A minha máquina é um Mac, vocês devem estar vendo aí. E eu vou simular como se eu estivesse rodando um SQL Server. Não estou rodando um Ubuntu aqui não, é Mac OS X mesmo, que agora, pasme, né? Um Ubuntu agora roda SQL Server, né? Bacana isso, né? Acho bacana pra gravar. Tá? E era diferente. Se você trocasse as portas, ficava diferente, você não conseguia ter aquele Grabbing. Você buscava por um Grabbing de HTTP na porta 80. Você buscava por um Banner pra fazer o Grabbing de FTP na porta 21. Se mudasse a porta, você ficava meio preso, você não conseguia identificar. Existem algumas falhas ainda. Meu amigo, você está aqui. Quem conhece esse rapaz? Esse cara é massa, gente. Camisa dele, ó. Keep coming, I know one kisses. Pode crer. Então fica difícil. Se você tiver portas aleatórias pra aqueles serviços, você não consegue identificar qual é a versão, qual é o sistema, o que está rodando naquela porta, naquele serviço. A gente tem um exemplo aí do Amap. O Amap é o Application Mapping do pessoal da THC. Eu até conversei com o Van Helsing quando ele esteve aqui no Brasil na H2HC, acho que de 2012. E como eu estava fazendo isso daí no final de 2012, eu troquei uma ideia com ele depois por e-mail. E eu pedi autorização a ele pra fazer esse tipo de coisa, porque é sempre bom. Você conhece o cara, pede pro cara, ó, vou fazer um comparativo. Eu encontrei algumas falhas aqui e informei a ele as falhas que eu encontrei. Ele falou, não, beleza, isso daí é uma ferramenta que a gente não suporta mais, foi só uma brincadeira que a gente fez e tal. E tá de boa, né? Obrigado. Mas legal, eu fiz o meu papel. Acho que é legal você fazer isso quando os caras vêm. E esse daí é o Amap. Ele te mostra que tem um SQL rodando nessas portas, por exemplo. Tá? Então você pode ver ali... Quer mais uma? Quer mais uma? Então você pode fazer... Tipo, identificar em portas aleatórias. A gente tá vendo ali que ele encontrou a TDS, por exemplo. Você pode ver que ele encontrou a TDS ali, encontrou um servidor de SQL rodando em uma porta que não é 1433. Essa saiu meio tremida, hein? Se quiser eu faço... Assim, ó. É... Não é 1433. É 1433 e ele também identificou. Tá? E é fácil de você fazer isso. Basta você pensar um pouco fora da caixa, né? Trazer um pouco do termo de corporações pra dentro do meio e da comunidade, né? Mas quando você pensa um pouco além, quando você sai daquele comum, você consegue fazer esse tipo de coisa. Existem algumas falhas que eu vou mostrar pra vocês. Qual é a falha... Não vou mostrar a falha, mas vou mostrar que existe uma falha. Aí cabe a vocês. Eu gosto de instigar as pessoas, né? Vocês, mentes... Quem aqui nasceu depois de 94? É, tem pouco. Nando Luiz tinha mais. Mas eu gosto de instigar as pessoas a pensar. Tanto que eu não liberei esse código, eu não vou liberar mais nenhum código. Depois que eu liberei... Foi da H2HC que eu liberei, mas depois tirei que era uma biblioteca em JavaScript pra mostrar como fazer engenharia reversa, explorando de uma nova forma a EMS 08078. Mas eu vou mostrar pra vocês que existe uma falha. Aí eu acho legal de vocês baixarem depois e ver que tipo de falha é essa. Fica muito claro quando você começa a olhar o código. O Enemap também tem esse tipo de coisa, né? O Enemap introduziu, acho que na versão 3.5.0, se não me engano, em 2004. Na versão 4.0 do THC, em 2003. Então são ferramentas bem antigas. São bem antigas. E eles conseguem fazer algumas coisas bacanas. Tá? Mas ainda existem algumas falhas. Eu acho que ainda perde... Não sei, eu acho que poderia ir um pouco mais além. Mas assim, também não é a proposta das ferramentas. O Enemap sim, mas o Enemap talvez não seja a proposta. Tá? Mas é legal você ver esse tipo de coisa que de repente não atende as suas necessidades. Isso era muito comum na minha época quando você fazia um pen test, de você não ter esse tipo de ferramenta disponível. Eu lembro de uma vulnerabilidade que era do write820.dll Que se você executasse o Word, abrisse um documento naquele diretório, tivesse essa DLL naquele diretório, ele não ia no System Root, ele buscava ali do Work Directory. E não existia uma DLL funcional para fazer alguma coisa. Ele só dava um alerta. E eu tive que fazer uma. Então na minha época a gente teve esse costume. Eu não sei como é que está agora, porque eu também estou muito fora desse mundo de pen test. Mas era comum da gente chegar e fazer as nossas ferramentas para aquilo que a gente desejava. Se a gente encontrasse alguma coisa que não atendia as nossas expectativas, a gente fazia alguma coisa. Então isso é legal da gente trazer isso de volta. Não sei se ainda isso é comum na comunidade, que eu tenho ficado um pouco afastado nos últimos anos. Mas eu acho legal que a comunidade veja esse tipo de coisa. Que muita coisa boa pode sair do Brasil. A gente já viu algumas coisas saindo bem legais do Brasil. A gente tem profissionais muito bons trabalhando fora do Brasil. Então eu acho legal. Se a gente tem pessoal aqui no Brasil com essa capacidade, independente da gente ter apoio ou não de alguma empresa, eu acho legal da gente trazer isso. Porque isso daí pode virar alguma coisa grande. A motivação para isso. Problemas de insegurança. Problemas de ineficácia. Inexatidão. Problemas comuns. Que eu já falei. Eu não consigo pegar com exatidão qual é a versão daquele SQL. Eu não consigo pegar com exatidão qual é a versão daquele sistema. Isso acontece bastante. Isso acontece bastante. E isso, às vezes, é primordial para a gente poder fazer um teste de invasão. Eu preciso saber uma versão determinada para eu saber qual o tipo de exploit, qual o tipo de módulo que eu tenho às mãos, para poder fazer aquela exploração. Então é importante a gente ter essa informação exata. E tem o problema também de algumas empresas. Isso não tem nada a ver com a comunidade. Mas no mundo real, isso daí é o mundo. Tem essas regulamentações. E isso daí rege o que acontece no mundo. Tá? No mundo corporativo. Então esses problemas são problemas seríssimos. Outro problema que eu vejo... Calma que demora. São os problemas dos scanners. Vulnerability scanner, port scanner, database scanner, seja qual for o scanner que você estiver falando. Qualquer ferramenta que faça escaneamento é um pouco complicado. Primeira coisa, a gente tem que tratar host. Quando você faz um scan, você faz em host. Quando a gente fala de base de dados, a gente trabalha com instâncias. Naquele host pode ter várias instâncias. Não só uma instância. Cada instância pode ter uma versão. A realidade é essa, do mundo real. Quem tem uma base de dados instalada, às vezes tem um DBA, mas ele faz manutenção de 50 bases de dados. E cada um tem uma versão específica, porque existe um código legado, porque existe uma plataforma legada. Então tem que manter versões antigas. E existe um problema, porque você tem que saber exatamente o que está acontecendo. Qual é o tipo de risco que existe naquela máquina, baseado nas instâncias que você vê. Isso daí é comum também no Oracle. Você ter versões diferentes rodando para instâncias diferentes. Um outro problema é quando você fala de SQL. SQL, cara, é uma caixa preta dentro de uma corporação. Qualquer empresa. Ninguém quer mexer. O DBA não deixa ninguém chegar perto. E a grande questão, quando você vai fazer um escaneamento, como eu falei, eu testei o OpenVise, eu não testei. Eu testei o Nensos e testei o... Não, não vou falar não, que é um fabricante. Mas ambos precisavam de você colocar credenciais, até mesmo para botar a vulnerabilidade do serviço. Eu não estou falando da base de dados. Eu preciso saber qual é a vulnerabilidade que existe naquele serviço. Imagina, eu não vou ter acesso àquela base. Não existe como eu me comunicar com aquela base, mas eu preciso saber qual o serviço. Ele tem a vulnerabilidade que permita que o slamer entre nessa empresa. Eu consigo explorar o MS-02056. Qual é a vulnerabilidade que eu posso explorar nesse servidor? Imagina que eu não tenho nenhuma interface, nenhuma aplicação para a web que eu consiga fazer um SQL injection. Eu não vou falar de SQL injection aqui. Mas eu preciso saber desse tipo de coisa. Eu preciso ver como é que está a saúde daquele serviço. E quando você fala de base de dados, e você fala de credenciais, eu duvido do DBA te dar. Tem algum DBA aqui? DBA? Tem algum escondido aí, com certeza. Mas o DBA não vai te dar essa senha. Ele não vai te dar essa senha. Pô, você vai falar para o cara que o cara tem chulé, velho? Né? Tu vai falar para o bicho, tu tem pinto pequeno. É isso que tu vai fazer quando tu pende a senha dele. Eu vou passar um scan, não me dá tua senha aí que eu vou passar um scan, eu vou ver as merda que tu faz aí. Se tu não mantém isso daí up to date. Se não está atualizado, quais são as falhas. O cara não vai fazer isso, Deus. O cara não vai fazer isso. Tá? Então isso é bem complicado. Isso é bem complicado. Esse é um problema. Isso foi levado em consideração pelo próprio Dave Aytel. Quem não conhece o Dave Aytel? Immunity Canvas. Alguém já escutou falar? É como se fosse o Matt Exploit? Dave Aytel é um cara bem inteligente. Ele foi estagiário da NSA. Começou bem, né? Estagiário da NSA. Agora ele tem a empresa Immunity. Eu sempre esqueço o nome, mas tem uma conferência que eles fazem sempre em Miami, porque ele vive em Miami, que é uma das top nos Estados Unidos. E, se não me engano, o Espinhar apresentou o Joaquim. O Joaquim Espinhar vocês conhecem, né? Ou já escutaram falar? Não? Já. O Joaquim Espinhar, ele já fez uma apresentação lá. O Dave, eu acho que nunca esteve no Brasil. Mas ele falou um negócio interessante. Tem uma lista dele que se chama Dave e Dave. O nome do cara é Dave? Dave e Dave. É a lista do cara. Eu vou sempre para caralho. Mas ele falou um negócio interessante aqui. Ele falou que ele adora o pessoal da Qualys, que ele adora o pessoal... O Marquinhos está aí? Não, né? Não, ainda bem. O pessoal da Qualys e o pessoal da Tenable, ele adora aqueles amigos dele, mas que, pô, como que pode precisar de autenticação para ou verificar a vulnerabilidade ou explorar a vulnerabilidade. Fica difícil, né? Se você já tem autenticação, já era. Na minha época, dava um tique no meu pen-test e pronto. Já tenho passou hoje, já tenho acesso. Não preciso de explorar mais nada. Tá? Então, isso daí é a realidade do mundo. As ferramentas, elas têm essas limitações. E o que eu falei? Dentro de um mesmo host, pode ter um SQL Server. Quando você considera só o host para você verificar as vulnerabilidades, você está fazendo de forma errada. Porque, às vezes, você não vai nem reconhecer aquela porta como se fosse uma porta de serviço de SQL. Você tem que começar a pensar nas instâncias. O que eu preciso realmente fazer para eu saber quais são as vulnerabilidades daquele SQL Server, daquele Oracle, seja lá o que for. O que me leva a falar um pouco do SQL Server, né? O SQL Server, isso é só uma parte técnica da apresentação. O SQL Server, ele introduziu, na sua versão 2000, uma coisa que já existia no Oracle e que a Microsoft estava perdendo espaço no mercado. Que eram instâncias. Você, antigamente, você trabalhava com uma única instância. Quando foi introduzido o SQL 2000, ele trouxe a ideia de instância. Só que quando você fala de instância no Oracle, você fala de instâncias só no listener. Você só tem uma porta de comunicação e você tem acesso àquelas instâncias. Na Microsoft, não. Na Microsoft, cada instância vai ser executada numa porta TCP independente. A default, dependendo de como você faz a instalação, agora no SQL, se não me engano, do 2012, para cá, você pode escolher o nome da default instance dele. Da instância padrão. Você pode mudar para SQL Express, botar o nome que você quiser. Mas, antigamente, era só MS SQL Server. Esse era o nome da instância principal. Só que quando você fala de múltiplas portas e você nunca vai saber, às vezes, até a dinâmica, você nunca vai saber como se comunicar com aquele serviço. Imagina que você fez uma aplicação para se comunicar com aquela base de dados. E aquela porta hoje é 1, 2, 3, 4, e amanhã é 3, 3, 3, 3. Como é que você vai saber? Você, todo dia, vai ter que entrar lá e dizer qual é a porta? Para a gente funciona, para o usuário, não. Então, eles criaram o SSRP, que nada mais é do que o SQL Browser. O SQL Browser, ele é executado na porta 1, 4, 3, 4, DP. 1, 4, 3, 4, DP ficou muito conhecida depois da vulnerabilidade do Islamer, do MS 02039. O que ele faz é, ele permite que você faça algumas requisições nesse serviço para saber quais são as instâncias e quais as portas de comunicação dessas instâncias. Ele tenta até te dar mesmo a versão daquela instância. Daí, a primeira comunicação que você faz da parte cliente é fazer essa pesquisa, verificar todas as instâncias, ou se você já sabe o nome, já vai direto e perguntar para aquela instância, saber qual é a porta de comunicação e se comunicar através de TDS, que é o Tabular Data Stream, que é o protocolo que o Microsoft SQL pegou emprestado da Sybase. está prestado. E nesse caso, é importante a gente ver isso, porque tudo que eu falei para vocês aqui, de como é a parte de comunicação do cliente, é o que a ferramenta faz. Eu nada mais faço do que eu me passo para um cliente, mando essas requisições e ele me informa o que eu quero que ele me informe. E baseado nisso, eu consigo saber qual é a versão, com exatidão, e consigo até mesmo chegar em 99,99% de exatidão na descoberta de vulnerabilidades, sem precisar sequer explorar essas vulnerabilidades. Porque os vulnerabilidades de scanner, quando você vai fazer alguma tentativa, por exemplo, de exploração do MS-02-039, do próprio Nessus, ele mesmo já falava, eu vou testar isso daqui e vou te dizer, existe essa vulnerabilidade, mas esse serviço vai cair, vai ser derrubado. Eu vou explorar esse buffer, se ele não me responder mais, ele é vulnerável. Não acho uma forma muito inteligente de fazer isso, né? Você está dando, porra, evidências de que você está fazendo alguma coisa naquele servidor. E quando você faz um pen-test, você não precisa deixar evidências, você quer deixar menos evidência possível. A mesma coisa no MS-02-056, ele tenta explorar essa vulnerabilidade, ele não explora, mas ele explora aquele buffer, o serviço cai, ele tenta se comunicar e fala, ó, é vulnerável. Não acho muito inteligente, né? Eu vou provar que você é mortal, quer ver? Pega uma arma e dá-lhe um tiro. Não é muito inteligente fazer isso. Eu sei que você é mortal. Entendeu? Não acho muito inteligente. E você deixa evidências. E a gente não quer deixar evidências. outra coisa que a gente tem que começar a pensar é além do verdadeiro e falso. Zero e um. A gente não precisa falar se é vulnerável ou não. A gente tem que dizer o quanto é vulnerável. O quanto aquele host, com aquelas instâncias, está vulnerável àquela MS-02-039, por exemplo, ou MS-02-056. Eu digo o quanto ele está vulnerável. Qual é a probabilidade que tem de sucesso de você explorar aquela vulnerabilidade? Então tem que ir além disso. Final do dia é tenso, né, cara? Todo mundo cansadão, né? Já comeram pra cacete, beberam pra cacete. MSSQL Sérvia. Por que o MSSQL Sérvia foi o meu ponto foco dessa pesquisa? Porque, infelizmente, é líder de mercado. Ou felizmente, né? Depende do ponto de vista. 46%, né? Segundo o IDC de 2011. Já tem algum tempo essa apresentação, então não sei quais são os dados atuais. Mas provavelmente está próximo a isso ainda. E tem até alguns cases bem interessantes que eu achei na internet que eles usam de governo brasileiro. Tem muita gente que quer ficar amarradão de ver essas informações. E se eu conseguisse mapear essas versões, né? Eu não sei se está muito elegível aí pra vocês, mas existia uma ferramenta, eu esqueci o nome dela, mas eu tenho o nome ali depois, que ela fazia essa verificação de versão. Só que ela te dava só por números. Era uma versão 10.50.2550. Show. Se você está acostumado com isso, você sabe que pelo menos o 10 é 2008. E o 50 significa que é R2. SQL serve 2008 R2. Mas e o build ali? Que merda é aquela? O que significa aquilo? O que aquilo quer dizer? Quando você começa a ver isso, você já começa a ver o poder que isso tem. Se eu consigo dizer qual é o pet level que esse cara tem, porque isso daqui é pet level. Isso é pet level. Se eu já sei qual é o pet level daquele serviço, eu já consigo dizer quais são as vulnerabilidades que ele pode ter. Pescaro? Fica muito mais fácil. Mas uma coisa tem que ser independente da outra. O que eu trago é o version scoring algorithm mechanism e o exploit. vSAN e eSAN. Um é independente do outro. Eu não preciso saber exatamente qual é a versão mapeada. Eu preciso saber qual é a versão para dizer qual é a vulnerabilidade. Eu não preciso ter aquele 2008 R2, SP1, GDR, EMS. Eu não preciso ter aquilo. Basta saber a versão raw. Eu sabendo essa versão raw, a bruta, aquele numerozinho 10.50.2550, eu já consigo dizer quais são as vulnerabilidades que aquele servidor tem. e pasmem. Basta apenas poucos pacotes. Eu não preciso ficar enviando muitos pacotes. Uma das primeiras coisas que eu faço é eu envio o ping, que é o SQL ping, que é o 0x03. Ele me retorna essa informação. Eu trato essa informação, vejo quais são as bases de dados instalados, quais são as instâncias. depois eu mando o 0x04 com o nome daquela instância para saber exatamente qual é a versão. Depois que eu tenho isso por SSRP, eu posso testar por TDS. Eu mando o pacote TDS fazendo um pré-login e ele me manda a informação. É uma troca de informações para saber qual é o dialeto que eu vou ter que utilizar com aquela base de dados. Tá? Três pacotes que eu enviei. Três pacotes. Dois para a porta 1434 UDP e um para 1433 TCP. Com três pacotes apenas eu consigo dizer quais são as vulnerabilidades que exigem naquele SQL Server. E detalhe, isso tudo como se eu estivesse me passando por um cliente. Porque todo cliente que vai se comunicar com o SQL Server faz isso. Todo cliente que vai se comunicar com o SQL Server vai fazer isso. Então, portanto, senhores, ninguém me pergunte no final se consegue detectar isso. Consegue. Mas você vai detectar todo mundo que está comunicando com o seu servidor. Você não vai pegar nenhuma anomalia nesse tráfego. Não existe detecção para dizer que aquilo ali é malicioso. Não existe. Tá? Então, só dando umas informações aqui. Essas são as bases de dados que eu utilizo aqui na minha demonstração. Você tem o BillingDB, Credit CardDB, Libre Per Goal, Evaluation, Financial, Default. Eu vejo quais são as versões. Essas me bastam apenas para eu poder saber qual é a vulnerabilidade. Quais são as vulnerabilidades, se é que existe alguma no SQL. Mas eu gosto também de mapear elas para saber qual é o SQL que está lá. Se é um RTMA, se é um SQL SP1, Beta, 2000. qual é a versão. É interessante. Detalhe, partiu disso. Essa era a proposta do SQL Fingerprint. O nome diz isso. SQL Fingerprint. Tá? E se eu conseguir agora começar a ver as vulnerabilidades? Se eu tenho as versões, beleza, está aí as vulnerabilidades que existem. Eu tenho as versões lá em cima, a RTMA, e ali na coluna bem ao extremo esquerdo você tem as vulnerabilidades. E eu consigo dizer não só se é vulnerável, mas eu digo quanto é vulnerável. Eu volto a tratar o host. Eu já sei que as instâncias são vulneráveis. Você quer ver como é que você sabe a instância? Cada instância tem uma versão diferente. As instâncias lá agora. cada instância tem essas vulnerabilidades, mas aí eu volto a tratar como host. Eu digo, olha, esse host que tem o serviço SQL com múltiplas instâncias, ele é 33% vulnerável ao KB 30, 75, 40. Ele pega ali a MS-02, 039. Ele é 50% vulnerável a MS-02, 039. A grande questão, aí é um detalhe muito específico da MS-02, 039 ou qualquer uma vulnerabilidade que explore o serviço SSRP ou SQL Browser ou 1434DP, é que se você faz aplicação, por exemplo, de um patch na instância DB Payroll, DB Payroll não, BillingDB, que não é vulnerável. Não, DB Payroll também não é vulnerável. você fez a aplicação do patch só nela, tá? Daquele MS-02, 039. Como eu falei no início, a porta 1434, ela é única, significa dizer que é o mesmo serviço. Você, de qualquer maneira, já fez o patch dela. Então, você não vai conseguir explorar ela. Apesar da versão das outras bases de dados te reportarem de que aquela versão é vulnerável, se você já tem alguma ali dizendo que não é, você desconsidera aquele SQL. Aquele RUST já não é mais MS-02, 039. Isso daí é uma mudança que eu tenho que fazer no código que eu não fiz ainda. Tem que arrumar um tempinho aí. Mas é bem objetivo, é bem lógico. Se você já fez a atualização de uma base de dados e todas elas utilizam o mesmo serviço na porta 1434DP, já está corrigido. Agora sim, a demonstração. Vamos lá. Eu sei que não vai, ninguém vai gravar isso, eu também não vou ficar com isso aí na tela. Eu tenho cinco servidores aqui, que eu vou chamar minhas VMs. Quatro estão utilizando o SQL Server 2000, que eu gosto dele, eu ainda gosto do SQL 2000. Muitas empresas ainda usam. SQL Server 2008 R2 tem um, e eu tenho um com SQL Server 2014. Eu tenho aqueles endereços ali, que são das máquinas virtuais, obviamente, e tenho aquelas portas de serviço. A primeira máquina ali, ela só tem os serviços padrão, quer dizer, só tem uma instância. a segunda, da esquerda para a direita, tem seis instâncias, seis instâncias. A terceira tem seis instâncias, mas eu não consigo me comunicar na porta 1434. A quarta ali, eu tenho seis instâncias também, mas eu não consigo me comunicar nem na porta 1434, nem na 1433. a outra tem só duas instâncias, e a última tem apenas uma instância. Vou começar, quer fazer uma demo? Vamos. Vamos lá. Está muito pequena a letra. Vocês aí atrás não conseguem ler? Piorou, né? Está ruim? Deixa eu ver se algum encontro uma aqui em... É, não tem Bolt aqui, não. Vamos ver se melhorou agora. Melhorou? Conseguem ler agora? Eu não sei como apaga. Luz! Não tem como as vozes. Será que é ali? Será que é essa daqui? Ah, foi. Melhor, né? Tá, depois eu tenho que lembrar qual é que estava aqui. Tá, vamos lá. Ah, research, SQL... Vocês conseguem me escutar? É porque eu não vou conseguir digitar e falar ao mesmo tempo. Segurar aqui o microfone. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer aqui... Caramba, eu falei demais. CD Scanner... CD Scanner... Tá. Vou pegar minha demozinha aqui que eu já tenho já o comando. Não, perdão. Como é que é esse comando aqui, gente? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, tá. Bom, ele já disse aqui que a minha máquina, que é um Oracle, que é um Mac, eu tenho aqui um serviço que ele manda a versão errada, ele diz que estou mandando um TDS pre-login e response fake. Ele assume aqui que eu tenho um SQL funcionando na minha máquina, o que não deveria acontecer. Tá? Então, essa é uma das falhas que existem. Isso existe também para o próprio Enmap. O Enmap, ele também não consegue tratar isso e ele te mostra que tem um SQL rodando ali e tenta trazer uma versão. O que acontece com a SF? Deixa eu voltar aqui. Codes, Research, SQL, Pro, Prototype, Pro, SF. Eu vou botar aqui o endereço da minha máquina. Vou tentar verificar se existe alguma versão sendo executada. Então, desse lado de cá, eu mandei. Daquele lado de lá, ele disse que não, não tem nada ali sendo executado. Na versão pública, ele não faz esse check. Eu faço um check através do que o protocolo tem que me responder. Então, desse lado de cá, nessa versão, ele não vai te reportar nada, porque não existe nada para reportar. Existe uma versão falsa. Eu posso até mostrar a parte de debug disso. 1, 2, 7, 1, 1. Ele vai te mostrar exatamente o que ele está fazendo, o que ele está mandando, o que ele está recebendo. Ele vai te dizer o que não está... Ele diz ali que recebeu nenhuma resposta válida depois de algum tempo. Aqui a mesma coisa, nenhuma resposta válida depois de tanto tempo. Então, ele diz, não existe SQL nessa máquina. O que o AMAP, ele já faz. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente vai verificar a versão e como a gente está fazendo o... Não seria um decode de protocolo, mas seria como se você estivesse fazendo um decode de protocolo. Quando a gente faz isso para a máquina, por exemplo, a 10, 100, 100, 11. Aqui eu só vou deixar ele fazer todos os passos, né? O SQL Ping, o SQL Response, na 0.4, quando eu faço a checagem do Instance Name, e depois eu vou fazer o TDS. Quando eu executo ele, ele vai me trazer as versões. Mas existe um problema quando você faz esse tipo de coisa. Por exemplo, na versão 2000, em algumas versões, quando você faz apenas a checagem do DP, dependendo do Hotfix que você colocou, ele não vai te trazer a versão do Hotfix. Dentro do SQL 2000, por exemplo, ele nunca te traz a versão correta. Ele vai te dar sempre a Base Build. A Base Build, por exemplo, que ele está te dando aqui, é que essa máquina aqui é um RTM. E logo depois ele te diz que outros 50% é de SP2. Espera aí, mas eu só tenho uma instância nesta merda. Como é que eu posso ter duas versões para isso? Isso é um problema que você encontra quando você faz a checagem via SSRP. Quando você faz a checagem de SSRP, ele te retorna sempre a versão que é base. Então eu coloquei uma opção, e seria uma opção válida até para você ter isso como default, para você fazer apenas o pré-login através do TDS. Que é essa daqui. Quando você executa isso apenas por TDS, beleza. Ele já vai me dizer que 100% dela é SP2. porque ele já não faz mais a checagem do SSRP. Ele não faz a requisição 04, 0x04. Ele só faz o ping. Ele só faz o ping para saber se existe alguma coisa, e depois ele testa. Para você saber se é isso mesmo, existe uma outra versão aqui, um outro comando que você pode usar. TDS. Que é o verbose. Ele vai te dizer exatamente o que ele vai fazer. Quais são os steps que ele vai tentar. Conseguiu fazer. Ele tentou fazer o ping. Esse é o ping. Terminou o ping, eu não vou para o outro, para buscar o nome. Eu vou direto para o pré-login. E no pré-login eu tenho a certeza da versão. Então ele só leva em consideração a versão do TDS. do TCP 1433. Ele não leva em consideração o SSRP. Então ele evita esse SSRP. Existe uma outra situação em que eu posso fazer o teste. Vamos pegar a máquina... Acho que é a 15. A 14. Não. A 13. A 13, por exemplo, ele já está bloqueado a porta 1434 DP. Tá? A 13. Vamos botar TDS. Legal? Dentro desta máquina, na 13, eu tenho seis instâncias. Seis. O que eu fiz foi... Legal, eu tenho seis instâncias. Se eu não conseguir fazer a checagem do SSRP, eu vou direto na default. Eu sei que vai ter, pode ter alguma coisa na 1433. Essa é a porta padrão. Legal? Ele fala lá que falhou. Ele fala que falhou aqui, tentando fazer o cache. Como eu tinha colocado só TDS pré-login, ele já vai direto para o TDS pré-login e já vai na porta padrão. Ele não consegue trazer as informações que ele teria caso a porta 1434 estivesse aberta. Que é o caso da 12. É a mesma máquina. Vamos fazer na 12 que vocês vão ver o resultado diferente. Vou botar verbose também. Forçar o TDS pré-login. Vamos ver o resultado. Vocês continuam me escutando, né? Ah lá, eu já encontrei seis instâncias. E eu vou fazer TDS nas... Nas seis. Porque a porta 1434 ela respondeu ao meu ping. Eu sei quantas instâncias tem. Esse é o principal para eu saber quantas instâncias tem. Mas o que acontece quando a 1434 e a 1433 estão bloqueadas? Eu não tenho informação da 1434. Certo? A 1434 está bloqueada. Eu vou direto na default, na 1433. Se eu tivesse seis instâncias eu já comecei errado. Porque eu já perdi cinco. Eu só reportei uma. Então eu fiz o que eu chamo de brute force. Eu vou porta por porta verificar se ele é TDS ou não e eu te digo qual é a versão. Eu fui um pouco além do que o Amap faz. Então vamos mostrar aqui para vocês na 13, né? Que eu falei. 13. Não, 14. Vamos fazer na 13 primeiro que é a 1434 bloqueada. da verbose. Eu já sei qual é o meu limite máximo aqui de porta. TDS. Brute force. Vamos ver agora. Ele tenta fazer, ele sempre vai tentar fazer esse passo. Se ele não conseguir, aí ele vai direto para o brute force. Aí eu vou dar 1024 até 2016. A única questão, ele me traz as versões. Tá? Tá vendo que estava batendo com a linha de cima? E ali de cima não estava bloqueada? A única questão é quando eu quero pedir o nome da instância. Eu não sei porque o SSRP ele não me deu. O SQL Browser não existe ali. Está bloqueado. então eu não consigo ver qual é o nome da instância. Tá? É o único problema. Mas eu consigo ver até mesmo as vulnerabilidades. Porque eu já sei qual é a versão. Vou tirar sem nenhum expert mode aqui. 2016 Brute Force Vamos botar só o database e o instance name aqui. TDS Vulnerability Scan. Ele vai fazer o mesmo processo. E as vulnerabilidades. Se eu fizesse isso em algum outro que não tivesse as portas restritas da 1434 e 1433 quantos pacotes eu precisaria para fazer a verificação dessas vulnerabilidades? Imagina que foi no 13. não foi no 14. Ou no 12. O 12 não tem porta nenhuma bloqueada. O 13 ainda tem 1434, né? Se eu fizer no 12 ele vai me dar a mesma informação. Só que ele vai me dar a mesma informação com apenas dois pacotes. Se eu botar TDS pre-login only dois pacotes. O inicial para eu saber quais são as instâncias e cada pacote que eu mandar para dentro da instância. Então eu tenho um pacote para cada instância. Eu tenho seis foram seis pacotes para cada instância. Seis pacotes para as instâncias e mais um de UDP. Sete pacotes ele me dá todas as informações de vulnerabilidade. Eu não preciso ficar mandando pacote para cima e para baixo. E outra coisa eu estou imitando um SQL Server. se você pegar se você pegar o login o log um dump um sniffer na rede pega a 12. TDS modo verbose ele vai te dizer client request pré-login 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 cada um desses daí foi um pacote que eu enviei apenas um pacote e vocês já tinham visto lá antes o dump lá do que eu estou mandando pela rede. Aquilo ali é a mesma coisa que um client vai fazer quando ele se comunicar com SQL Server. Tá? O legal desse cara é que eu posso botar para fazer um scan de uma rede inteira e buscar por todas as vulnerabilidades independente de eu conseguir me comunicar com ela ou não com a porta 1434 ou um 433 eu posso fazer um brute force de todas elas e ter uma imagem real do que eu tenho de vulnerabilidade. Eu vou botar o suppress mode aqui que é só para me mostrar as vulnerabilidades ao invés de versões. A 8 não existe acho que eu vou oi a máquina 8 não existe mas está dentro do range que eu quero mostrar a máquina 9 também não existe não existe a máquina 10 da 11 até a 15 eu vou reportar não vou reportar a versão mas eu vou mostrar quais são as vulnerabilidades independente de ter ou não o serviço SQL browser no ar ou a porta default 1433 no ar. Pronto eu já consegui já de 2 que são aqueles que não tem nenhuma restrição de porta as portas todas abertas a 1433 agora a porta o IP13 tem a restrição da porta 1434 o IP14 tem a restrição da porta 1434 e a 1433 e o P15 é aberto e quando eu não sei qual é a instância quando eu sei eu digo todas as instâncias são vulneráveis ou então eu digo essas são as instâncias vulneráveis quando eu não sei o nome da instância eu boto UNK de ANON e digo qual é a porta a porta 1175 1234 esse passa a ser o nome daquela instância tá e eu já consegui já mostrar também da versão do SQL server 2014 com duas instâncias alguma dúvida dúvidas não beleza é um port scanning exato no port scanning é diferente então quando eu falo port scanning ou brute force eu vou mandar um pacote para cada porta então aquele é o número de pacotes nas anteriores quando eu tenho a porta 1434 aberta e eu só vou pelo TDS pré-login o que que eu faço eu mando um pacote de ping vejo quais são as instâncias e vou naquelas portas certinhas e para cada instância eu mando um pacote como eu tenho seis instâncias foram seis pacotes mais a primeira que foi o ping então são seis mais um sete pacotes enviados para eu dizer quais são as vulnerabilidades sem destruir o serviço sem destruir o serviço essa merda dói vai começar a guerra dúvidas não obrigado gente aplausos 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 aplausos